E vamos começar a nossa entrevista de hoje. O que vocês acabaram de fazer? Andar no helicóptero. No helicóptero? E aí, o que vocês sentiram? Medo quando ele deu o pulo. O que vocês viram lá em cima? As cataratas. As cataratas e a garganta do diabo, né, também. É. Você achou bonito? Sim. Quem descobriu as cataratas foi Alvar Nunes, cabeça de vaca. Em 1552. Muitos anos depois, essas terras foram de um outro espanhol chamado Jesus Val. Essas terras foram dele por muito tempo, muito tempo mesmo. Até que um dia, Santos Dumont veio conhecer as cataratas. E falou que isso tudo não poderia ser apenas de uma pessoa. Santos Dumont entrou com o processo de desapropriação disso aqui tudo. Então, isso tudo só é o que é hoje por causa de Santos Dumont. Tem o dedinho dele também. Aí, Santos Dumont! Não tem nada pra você comer. Eu não posso passar a mão em você, meu amor. Ali é um hotel do outro lado. Dá vontade de pegar ele mesmo. Não dá? Parece um silho de pelúcia, né? Muito fofo. Tchau. 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 Tchau.